Uma boa noite pra você e até amanhã. Não é coisa de Deus não. Sumiu! Sabe que você é muito petulante. Agora tu aguenta. Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Atenção! É agora! Ganhou a porra! É uma boa ideia. Tira as formigas do cu. Não é coisa de Deus não. Não é coisa de Deus. Ahi, eu tô white.